Nem precisa ir a um zoológico para visitar um leão, porque todos os anos ele vem e bate na nossa porta. Em épocas de declaração de imposto de renda, é disso que a gente vai falar nesse episódio de quinta que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a essa conversa com o leão, afinal todo mundo precisa declarar o seu imposto de renda. Inclusive tem renda atualizada para esse ano e a gente vai falar aqui sobre, dá para tornar essa declaração mais eficiente? E tem até curiosidade sobre essa história do leão que a gente já vai contar. Antes eu vou dar as boas-vindas para a Ana e Martim que já estão aqui comigo. Tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo ótimo. Tudo ótimo por aqui também comigo. Muito bom. Ana, por favor, conte esta história maravilhosa de por que que se chama essa conta que a gente acerta com a Receita Federal de contas com o leão. O que o leão tem a ver com essa história, hein? Então, olha só, eu fui pesquisar, né? Para saber por que que a gente fala do leão, todo mundo morre de medo do leão. E aí o que eu descobri foi o seguinte, a gente associa o nosso imposto de renda a um leão por conta de uma campanha publicitária que a Receita Federal, em 1979, fez para divulgar o tributo. Então, várias agências participaram da concorrência, eles avaliaram várias propostas criativas e aí decidiu-se que a imagem do leão era ideal para a campanha que eles estavam fazendo, porque o leão, segundo os critérios, né? Ali, segundo dizem dos predicados do leão, ele é um animal justo, ele é leal e ele é bastante forte. Embora ele não ataque, né? Sem avisar, ele é manso e ele faz, para quem faz tudo certinho, ou seja, não mexe com ele, ele não vai atacar. Então, é muito legal, quem quiser consulte, tem vídeos dessa campanha no YouTube, vale a pena dar uma olhada, porque realmente associa a uma coisa de que, ó, é ali, é uma coisa forte, é uma coisa potente, que é para todo mundo e se você fizer tudo, sempre certinho, o leão jamais vai te atacar. Mas a gente vai prestar contas com ele todos os anos, como você falou. Maravilhoso. Bom, gente, aqui é claro que a gente não vai fazer um passo a passo de como declarar investimentos, porque isso está lá na plataforma Ion Edu, que eu vou deixar a descrição aqui nesse episódio, para quem tiver com dúvida, como é que eu declaro ações que eu investi, como eu declaro fundos, como eu declaro previdência e por aí vai, tem todo um tutorialzinho bonitinho lá. Mas aqui a nossa ideia é trazer alguns assuntos que tangem a eficiência dos investimentos em relação ao imposto de renda, ou a atratividade de investimentos que não tenham imposto de renda, e como é que a gente pode tirar proveito dessa declaração e fazer o leão, às vezes, ser também um gatinho, e a gente conseguir usar isso melhor. Vou começar passando para o Martim, porque todo mundo que investe, ou já ouviu, ou vai ouvir ainda, sobre previdência ser um canal importante para deduzir o imposto devido anualmente, dependendo do quanto a pessoa investe durante o ano, em produtos de previdência da modalidade PGBL, ou seja, até 12%. E aí, Martim, para que a gente possa usar desse benefício, tem que pensar agora para a declaração do ano que vem, né? Claro, tem que começar, se possível, desde janeiro, para ir construindo essa reserva e conseguir chegar aos 12%, né? Puxa vida, eu sempre acho que quem não aproveita, que tem a possibilidade de abater 12% e não abate esses 12%, obviamente que tem as questões de tributárias depois, na hora do resgate, mas que já são em condições bem mais favoráveis, né? Então, quem não aproveita este benefício, de fato, está deixando um dinheiro em cima da mesa, tá? Dinheiro que podia ser restituído, e que acaba não sendo. Então, o meu conselho é para todo mundo que puder, de fato, aplicar, né? Que declare na declaração completa, tem aquelas condições, tem que estar vinculado ao INSS também, né? Contribuindo, né? E aí, quem fizer isso, de fato, convém muito começar desde cedo. A gente costuma falar nessa época do ano porque a pessoa está fazendo a conta da declaração do ano passado, né? Sim. E já não dá mais, né? Mas dá sim para pensar a partir da declaração que vai ser feita no ano que vem, né? Que é referente às rendas obtidas nesse ano. Deixa eu comentar uma coisa que acho super interessante vinculada a isto. Já faz alguns anos, uma empresa de serviços americanos chamada Morningstar, ela fez um artigo que se chamava Alfa, Bita, Anal, Gama, né? Onde Gama é definido como sendo o valor do planejamento financeiro pessoal, né? Ou seja, quanto de valor agrega um planejamento financeiro. Olha só. E eles chegaram a números bastante consistentes, né? De mais de 1,5% ao ano, o que é muito, né? Ao longo do tempo. Se não me engano, era 1,5% o número. Mas o interessante aqui é que ele tem vários conselhos, né? Vários geradores de Gama. E para os Estados Unidos, sabe qual era o principal gerador de Gama? Era a eficiência fiscal. Aproveitar os produtos para o mercado americano, obviamente, que tem alguma eficiência fiscal. Eu acho que o estudo não foi replicado para o Brasil, mas é um estudo que, de fato, aponta para a importância disso no planejamento. E, obviamente, aproveitar esses 12% em aplicações em PGBL faz parte dessa dinâmica de extrair o máximo possível os benefícios fiscais. Perfeito. E, Ana? É interessante a gente falar disso agora, porque a gente só ouve isso lá no final do ano, que a gente acaba sendo mais convocado a pensar no assunto e destinar parte da renda para fazer esse abatimento do teto do imposto. E muitas pessoas não conseguem aproveitar esta oportunidade porque elas não se organizam ao longo do ano. Então, é interessante a gente começar a falar isso com uma recorrência ao longo do ano para que as pessoas consigam ter capacidade, ter providenciado isso ao longo do ano, para que lá perto de fazer ou um investimento adicional ou mesmo criar essa recorrência ao longo do ano para que esse benefício possa ser mais bem aproveitado. porque a gente só ouve isso muito no momento em que já temos que mandar o dinheiro para a conta. É apertado, né? Já é muito apertado e muita gente não consegue aproveitar essa oportunidade. Mas eu acho que, além disso, uma coisa interessante é aproveitar algumas coisas que o entorno da declaração de imposto de renda pode nos proporcionar. Por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes que a minha forma de guardar dinheiro agora ela está sendo um pouquinho diferente porque eu não sou mais uma pessoa assalariada é que todo o meu rendimento extra ou seja, toda a minha renda extra era destinada para a minha poupança, né? Para as minhas reservas. Então, minhas férias qualquer aumento de salário que eu tinha a bonificação do final do ano tudo isso era destinado para os meus investimentos. Hoje eu faço um pouco diferente eu acabo definindo um percentual e esse percentual a depender da minha renda vai direto lá para a minha poupancinha, né? E uma das coisas que eu também usava como investimento era a minha restituição do imposto de renda. Eu também. Então, isso para mim era um valor adicional que ia direto para algum tipo de investimento e é curioso que eu torcia para receber no último lote a restituição do imposto de renda por quê? Porque a restituição o que você tem a restituir para o seu imposto de renda ele fica ali corrigindo a Selic sem imposto de renda. Então, é um ótimo investimento também. Então, a minha dica aqui para isso que é uma coisa que às vezes a gente sempre olha, né? Qualquer recurso extra que cai na conta a gente já vai direto para gastar e quando caem minhas férias eu já vou comprar isso eu já vou pagar uma dívida que é uma decisão inteligente diga-se de passagem mas é uma oportunidade de repente de fazer o seu primeiro pé de meia começar aí a poupar porque a depender de como você declara se você faz a declaração completa se você usa o benefício aí da previdência para abater o seu valor de cobrança de imposto acaba sendo uma restituição razoável e por mais que a gente não goste de pagar imposto que a gente reclama é um imposto esse imposto significa que nós tivemos uma renda essa renda foi uma renda significativa então é uma oportunidade da gente fazer um bom uso dessa restituição começando aí um hábito que muitas pessoas a gente sabe que ainda não tem Perfeito e bom nessa linha também de benefícios vale a pena Martim a gente considerar na hora de investir produtos que tem benefício fiscal que não tem incidência de imposto de renda como algumas letras por exemplo tem investimentos que são comparáveis e que esse pode ser um dos critérios pode, pode são geradores de gama como diria o estudo americano exatamente aqui nós temos as letras você citou muito bem LCI, LSA por exemplo são isentas de imposto de renda tem algumas outras o rendimento por exemplo de renda proveniente de fundos imobiliários também ele é isento de imposto de renda então pode ser alguma alternativa boa também e também tem uma parte no mercado de ações temos os dividendos pagos por ações diretamente são isentos de imposto de renda também e inclusive também ganhos de capital desde que você venda menos de 20 mil reais por mês no mercado de renda variável então você tem vários instrumentos isentos acho que vale a pena investir neles obviamente levando em consideração outras coisas perfil de risco necessidades de liquidez e etc mas são coisas que podem ajudar sim a compor um portfólio uma carteira de investimentos bem estruturada então vale a pena sim analisar levar isso em consideração que acho que são alternativas bem interessantes Renato eu gosto de ressaltar assim que esse tipo de incentivo até muita gente acho que vale um contexto histórico aqui ou uma curiosidade para trazer mais uma para os nossos ouvintes que esses papéis em geral quando eles são incentivados que é o caso de algumas letras é o caso de alguns produtos financeiros eles são incentivados justamente como o próprio nome diz incentivando o crescimento de determinado setor então incentivando que investidores acessem esse mercado para desenvolvê-lo é o caso por exemplo das debêntures de infraestrutura a gente sabe que o Brasil precisa de muita obra de infraestrutura de estradas de rodovias de portos enfim de uma série de estruturas que isso ajuda o crescimento do país então se criam alternativas incentivadas então isso é bom para o setor que está sendo incentivado e também é um benefício para quem quer investir o recurso naquele segmento mas eu concordo plenamente com o Martim que vale sempre a gente avaliar qualquer investimento a partir dos nossos objetivos o benefício fiscal ele traz um ganho objetivo como o Martim trouxe aí nesse exemplo do trabalho da Morningstar mas ele não pode ser o único critério de decisão tem que levar em consideração esses pontos que o Martim falou eu concordo plenamente mas existem hoje várias opções incentivadas ou seja isendas de imposto que vale a pena a gente ficar de olho porque pode ter coisa boa por aí claro eu acho que esse é um ponto interessante mesmo temos coisas ou produtos incentivados com diversos espectros de risco desde letras no mercado de renda fixa as debêntures também na renda fixa toda a questão dos fundos imobiliários que tem uma dinâmica de risco diferente particular e até o mercado de ações então a gente tem uma combinação de riscos inclusive também de liquidez que são importantes considerar mas temos opções para diversos perfis que podem ser combinadas dentro de uma carteira às vezes eu consigo colocar algo com mais risco na minha carteira de investimentos desde que outra parte acaba diluindo o risco na média nós trabalhamos por exemplo com uma recomendação de investimentos de acordo com o perfil do investidor por portfólio ou seja eu não avalio tanto se tal produto é para tal perfil do investidor mas eu avalio se aquilo que a gente recomenda e aquilo que o investidor tem como um todo na soma de todos os investimentos se o conjunto está de acordo com o nível de risco e com o perfil e com as outras características do perfil do investidor então acho que é um ponto importante perfeito então algumas dicas valiosas que a gente trouxe aqui fazer um planejamento desde o começo do ano para conseguir fazer bom uso do benefício fiscal da previdência PGBL usar a restituição que vai vir a partir do momento em que a gente paga imposto sobre uma renda menor porque teve aquele benefício vai vir uma restituição melhor tudo é consequência de uma coisa da outra dá para usar esse dinheiro para investir e para fazer um uso inteligente dele analisar produtos que tem benefício fiscal na hora de escolher entre produtos para investir e também respeitar o perfil o objetivo e o prazo esqueci de alguma coisa você resumiu muito bem que isso lacrei lacrei o resumo como sempre muito bom perfeito muito bom então gente para quem ainda tem dúvida vou repetir o que eu falei lá no começo sobre o passo a passo onde é que declara cada investimento qual é a abinha que tem que abrir no sistema do imposto da declaração do imposto de renda corre ali em eu deixei o link aqui na descrição para a gente para que vocês possam acompanhar também essa trilha de tutoriais sobre a prática da declaração aqui a gente trouxe dicas valiosas aí é dois em um já leva tudo junto e faz um uso inteligente então fechado gente fechado boa fechado obrigado pessoal até semana que vem até até e obrigada a todo mundo que acompanhou a gente espera vocês no próximo episódio até lá tchau tchau